Olá pessoas! Veja se essa daí também é a sua dúvida. Que grip é este que você usou para executar? Você começou com a pinça e mola? Na medida que foi aumentando a velocidade, começou a usar os pulsos? Enfim, essa foi a dúvida do Clayson e pode ser a sua dúvida também. Então fica comigo até o final desse vídeo para você saber qual é a maneira de segurar na baqueta, qual a melhor pegada, enfim, qual a maneira de você executar todos os exercícios que eu estou trazendo aqui nessa série de 15 vídeos. E antes da gente ir direto para as dicas, ao que interessa, quero convidar você a se inscrever no meu canal, clicar no sininho para você receber as notificações cada vez que eu soltar uma nova aula. Tem muito conteúdo saindo por aqui, muita coisa boa. O primeiro toque que eu quero dar para vocês é que não existe apenas uma maneira da gente segurar na baqueta. A gente tem a pegada francesa, pegada alemã, pegada americana, pegada tradicional. O ideal é você estudar todas elas e conseguir mesclar essas pegadas para tocar a bateria. Não se prenda em tocar apenas com a pegada francesa ou apenas com a pegada alemã. Cada música, cada exercício necessita de uma pegada e às vezes você vai acabar misturando elas, pelo menos mais de uma. Que é o caso do toque duplo como a gente fez na primeira aula dessa série. Se você se recorda, se você assistiu esse vídeo, você pode reparar que eu estou usando a pegada alemã e a pegada francesa ao mesmo tempo. É um exercício onde a mão faz um movimento de pêndulo, então eu estou utilizando dedos e estou utilizando também o punho. É uma mistura. Você também pode tocar outros padrões como esse, que eu vou te mostrar agora, que também mistura as duas técnicas. E é o rudimento single stroke four, que eu também abordei aqui nessa série. Dá uma sacada aí. Dá uma sacada aí. Dá uma sacada aí. Dá uma sacada aí. A segunda dica é muito simples, é você tocar tudo muito devagar, extremamente devagar. Eu acho que é a décima aula já nesse canal que eu abordo esse tema. Então, joga o metrônomo lá para trás e acostuma o seu corpo com aquela movimentação do groove, da virada que você está tocando, para depois acelerar. A partir do momento em que o corpo se adequa com a movimentação mais lenta, quando você acelera, tudo flui muito melhor. E aí você não pensa mais se você está utilizando a pegada francesa, alemã, enfim, fica tudo muito mais natural. Segunda dica, então, é tocar devagar. O terceiro toque que eu quero dar para você é não pular etapas. Isso é uma coisa que muita gente faz, que é simplesmente de negligenciar as etapas básicas do estudo da batera. Que é a gente entender a reação da baqueta, o rebote, depois entender como você consegue criar mais um toque a partir deste rebote. Tudo isso eu também já abordei em outras aulas aqui no meu canal e nessa série sobre técnica. Então, se você não assistiu, assista aos outros vídeos para você ter essa segurança maior na hora de tocar. Se você continua com dificuldades para executar esses exercícios que eu tenho trazido, eu convido você a conhecer o meu curso Trovador, que é um curso completo de batera. O link está aqui na descrição, lá tem muito mais sobre técnica e a gente vai bater um papo bem mais profundo sobre o tema. Eu espero que as dicas aqui dessa aula tenham te ajudado. A gente se vê na próxima!